Música Quando eu passo de ralhocos as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralhux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina 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 Quando eu faço de rai-lux as novinhas Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E andam na minha rai-lux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Estourou, papai As gasolina Paredão do Danadinho Tamo junto Alô meu parceiro Leopatergia Carretos Brito Porque foi frShell Grabe 人... Arô meu parceiro voir Hábru